Salve, salve galera do Pomar e Horto em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje estava eu aqui cuidando do nosso Pomar e Horto em Vasos quando percebi um rastro de formiga e eu odeio formiga aqui no meu Pomar e Horto em Vasos e eu vi um rastro e fui seguindo, seguindo, seguindo e vocês não imaginam aonde que deu esse rastro, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso rastro de formiga, como acabar com essas formigas e tudo direitinho. Quem puder, já dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vamos dar uma olhada? Bom, gente, eu comecei a correr atrás da formiga pra ver onde que elas estavam saindo e olha onde eu achei as nossas amiguinhas, gente, olha! Tá vendo aqui, ó? Elas estão fazendo na bananeira, gente! Ó, ó! Ninho da bananeira! Acreditem se quiser, ó! Ó! Pode uma coisa dessa? Então, a gente, como não é bobo nem nada, vai fazer um trabalho aqui pra eliminar essas formigas das cascas das bananeiras. Muito cuidado com as bananeiras aí em casa, viu, gente! Porque nessas cascas, assim, fora delas, assim, pode ter cobra também, tá? Aqui, claro que não vai ter cobra aqui, mas vai ter um formigueirinho chato, que tá passando formiga pra tudo quanto é lugar nos meus vasos. Mas, comem muito cuidado se for aqueles bananais maiores, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que faz essa, uma receitinha básica aí pra gente acabar com as formigas, tá, gente? Ó, em um recipiente de 500ml, vocês põem 400ml de água, tá? Põe 50ml de vinagre de maçã, tá? Pode ser outro tipo de vinagre também. E completa com detergente. Os 500ml. Mais 50ml de detergente, tá? Fez isso, pode fechar, já faz num burrifador, né? Mexe, mexe bem. E aí, a gente já pode matar. Simples, fácil e tranquilo. Sempre encontrem o foco, tá, gente? Não fica matando formiga no rastro da formiga, tá? Não fica assassinando elas por aí, que isso é besteira. Aí vocês vão ter que fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Bater na planta infestada. Junior, isso mata a minha planta? Essa mistura mata a minha planta? Não, não mata a sua planta, tá? Pode ficar tranquilo que não mata a sua planta. Só vai matar as formigas que você colocou. Esse caso aqui é um caso esporádico, tá? Que as formigas estão dentro da bananeira. Mas poderia estar no seu vaso. No seu vaso, gente, se aparecer no seu vaso as formigas, o que você faz? Pega ele e mergulha o vaso dentro da água. Elas vão ficar loucas, vão começar a sair. Aí depois você bate um pouco dessa mistura aqui. Vai eliminar rapidamente. Notem, ó, que aqui, ó, já tá... Elas já estão em câmera leita. Low motion aqui, ó. As formiguinhas. Pode bater tranquilamente que não vai matar as suas plantas. Elas vão ficar tranquilas e vai dar tudo certo, tá? Amanhã, se você puder, bate de novo. Eu vou bater de novo essa mesma mistura aqui. Sempre dando uma abridinha nessas partes que estão fora. Ou, se você for encontrar um local aí, onde elas estão indo, bata bem essa mistura. E, o mais importante, se vocês acharem o formigueiro num buraco, por exemplo, vai... Você tá aqui e você viu que o formigueiro tá saindo de um buraco no chão, vai... Digamos assim, aqui não tem um buraco. E as formigas tão saindo daqui. Tampa o buraco. Tampa o buraco. Acaba o seu problema de maneira definitiva, viu, gente? Elas ficam presas ali. A rainha morre ali naquele buraco. E acaba o problema. Se você ficar matando formiga, matando formiga no rastro, como eu já falei, não vai adiantar nada. Porque elas são em muitos. São números gigantescos. Não adianta ficar matando formiga no rastro. Ou você pega no ninho delas e acaba com o problema. Ou você deixa elas lá, tá? Porque as formigas, elas... O ruim delas, a maior coisa ruim delas, é que elas ajudam demais os pulgões, as conchonilhas. Elas criam os ácaros, elas criam, digamos assim, colônias. E levam até... Elas até transportam esses elementos para as folhas das plantas. E aí elas ficam sugando a seiva, pegando esse material que os pulgões, que as conchonilhas, que os ácaros tiram da sua planta. Então, é melhor acabar com elas mesmo, que você vai ter menos problema de praga aí, nas suas plantas. Caso vocês estejam com problemas, gente, com a formiga cortadeira... O que é a formiga cortadeira? A formiga cortadeira são aquelas formigas maiores. Quem, quem... Saúva corta também. Várias formigas cortam as plantas. Elas adoram cortar cítricas, tá? Se você tiver com problema com isso, aí eu sugiro pra vocês que assistam o vídeo agora, que vai acabar esse vídeo aqui. E vai... Eu vou deixar o link de como acabar com as formigas cortadeiras. Essas aí, elas levam as suas folhas pra casa. Então, aqui, tá a sua folha, a sua planta. Ela leva essa folha pra alimentar um fungo que existe dentro do formigueiro delas. Se você colocar uma laranja podre, aquelas que tá cheia de fungo, o penicílion, dentro do formigueiro delas, você destrói todo o fungo que elas se alimentam. E aí você acaba com esse ninho das formigas cortadeiras, tá? Assistam ao vídeo agora no final desse aqui, que aí vocês vão ter como acabar com as formigas menores e como acabar com as formigas maiores também, tá bom? As cortadeiras. Um abraço a todos. Quem gostou desse vídeo, dá aquele joia pra gente. Se puder, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.